Não tem chororô, não tem tristeza não É dedo Criançada, tudo bom? Belezinho? E a palhaçinha vizinha! Hoje estamos aqui pra assinar uma brincadeira que faz divertido, né Maju? A brincadeira se chama A Corrida do Zarpinho! É fácil, divertido e que você vai gostar bastante, criançada. Você pode usar um lençol, né Maju? Lençol ou cor, nesse caso você tem em casa. Se não tiver conta, você pode usar o lençol. Vamos fazer a brincadeira com lençol e com os cones, né Maju? Muito fácil, divertido a brincadeira do Zarpinho! Manda um beijo, beijo! Música Mamãe, chama a gente Mamãe, vamos fazer aquela animação bem legal com a criançada. Só do passinho, ó! Eita! Vai no ombro, viu? Eita! Ombro, ombro, vai, 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 ó! Passinho da animação Aqui a animação É dedezinho e jequinha Trazendo a animação Passinho da animação Passinho da animação É dedezinho e jequinha Trazendo a animação Não tem chororô Não tem tristeza, não É dedezinho e jequinha na animação Não tem chororô Não tem tristeza, não E essa foi a brincadeira, né Maju? A brincadeira, a corrida do Zarpinho Espero que vocês tenham gostado, né Maju? A brincadeira Manda um beijo, beijo! Mua! Coisa linda! Música